Música Aqui é a feirinha de arte e artesanato. Deve existir há uns 40 anos ou mais, mais ou menos isso, uns 40 anos. Tinha um conhecido que trabalhava aqui, ele trabalhava com prata, né? Ele morreu no ano passado, acho que é vítima de infarto. Mas aí, aqui é a Praça de General Osório, né? Mas ela era toda usada para a feirinha, agora não é mais não. Vamos dar uma olhadinha nas coisas aqui? Está muito, muito tempo. Olha só. Os quadros. Que lindo esse, perfeito empantilismo. Música Se quiser ver artesanato, aqui é certo, tá? Barraca com o produto do Saara, não. Artesanato produzido pelo pessoal mesmo. Música A praça. A plazinha, né? Exoteirinha. Música Artigos em couro. Mais quadrinhos. Música Daqui a pouco a gente vem aqui comer, ó. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.